Pouco de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui com ela, BMW M2, aqui na versão cupê, não é a versão track, eu vou explicar tudo direitinho para você. Mas é a primeira aparição do cupê esportivíssimo da BMW, que chega ao Brasil hoje. Pois é, quiser vir comprar um BMW, pode ir na concessionária e levar o seu M2 para casa. Aqui está naquele mesmo estúdio que a gente gravou o BMW 7, porque o lançamento foi aqui junto com o da concessionária do Brasil, aqui de Alphavio. Bom, está aqui na cor vermelho tornado, eu vou te contar tudo, absolutamente tudo que mudou dela com relação àquele M2 lançado em 2015, que foi vendido pelo mundo até 2022 e por aqui até 2020, 2021. Depois veio a versão CS, a M2 CS, tiveram algumas no Brasil, mas a M2 corrente mesmo, ou competition, nem tinha track, era só competition. E depois a CS, faz um tempinho já que a gente não vê nas concessionárias, no chão das concessionárias. Bom, aqui a gente está com a versão cupê, essa versão aqui é R$ 50 mil mais barata do que a versão track. Algumas mudanças como aplicações de fibra de carbono, bancos mais esportivos e a composição dos pneus fazem parte desse decréscimo de preço. Aqui R$ 617.950, lá R$ 667.950. E antes de começar o vídeo, eu já vou plantar uma sementinha aí na sua cabeça. Você acha que ela pode custar R$ 667 mil, sendo que um Porsche Cayman GTS 4.0 custa R$ 680 mil. Tudo bem, para você ter tudo que o Porsche é legal de ter, você vai gastar aí uns R$ 720, R$ 730 mil. Olha, 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 fica vendo aqui, olha o spoiler, olha o spoiler lá. Posso preparar um segundo, eu vou mostrar esse TV aqui um segundinho. Vai lá, olha o barata, vamos lá. Me enriquei a vida do Iberto. Vamos aguardar. Eu vou até fazer essa pergunta para ele também. Porque o barata é uma referência nesse assunto desses esportivos mais culturais, como eu gosto de falar. E, barata, chega aí. Fala aí. Você não acha que está caro para... Porque é um Porsche Cayman GTS 4.0. Exatamente o que eu falei, R$ 680 mil. Tudo bem, com algumas coisinhas a mais. Carregado no México. Exatamente. Carregado no sol. É, está vendo? Mas eu acho que eu tenho a resposta para isso. É porque esse carro aqui é linha 24. E o Cayman GTS não tem 24, é 22, 23. Valeu, meu amigo. Valeu, está tranquilo, está tranquilo. A gente tem que fazer meio correndo aqui, todo mundo junto, porque não dá tempo de editar, não tem embargo. Então, todo mundo quer sair mais ou menos mais rápido do que o outro. O barata começou fazendo lá com o competition. No final, eu vou te mostrar o que muda do competition para esse aqui. Fisicamente, não só falando. Mas agora, vamos ao carro. Vamos entender o que a BMW fez com esse carro, que ficou maior, mais pesado e tudo bem, mais potência. Mas o torque é o mesmo. Eu não vou andar nele hoje. Mas será que essa é uma estratégia inteligente, interessante? Vamos conhecer ele. Os mínimos detalhes. Bem, está aí. Novo BMW M2, aqui na cor vermelha do Tornado, como eu te disse, tem um azul dele, chama Azul Zandvoort. Mesmo Zandvoort que você vê no nome daquele traçado da Holanda de Fórmula 1, o circuito de Zandvoort. Que tem aquela curva tipo um carrossel de Nürburgring. Lá é desafiante. Desafiador, né? Desafiante é a pessoa. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, essa frente muito mais, mas muito mais do que polêmica. Sim, a BMW sempre polemizando nas suas dianteiras e na sua grade. Aqui, na verdade, quem eu vi lá no Salão de Bonique, na verdade eu não consegui ver, mas eu vi as imagens no telão e tal. Isso aqui já ditava uma tendência que essa grade ia parar de crescer para baixo. O duplo rim ia crescer para o lado. Tanto que o protótipo que está lá, das novas e futuras gerações de BMW, a grade incorpora o farol. Como se fosse um charger. É verdade, não é brincadeira não. Depois você procura aí na internet. Bom, faróis inteligentes, obviamente, full LED. Na versão competition, na versão competition não, na versão track, eles têm um negócio, um farol, é um sombreado. Lá, quando a gente for lá, eu vou te mostrar. Eles chamam de shadow line, tipo a linha de sombras, né? E aqui, esse aqui é o DRL. Aqui, full LED. Como você pode ver aqui, BMW LED. Não são faróis de laser. Os faróis de laser da BMW são realmente espetaculares. E você vê o quê? Você vê cinco entradas de ar, né? Duas nas laterais. Aqui, nessa parte. Aqui e ali. Uma maior aqui. E duas aqui em cima. Porque esse carro tem oito radiadores. Pois é. A BMW sabe que muita gente vai pegar esse carro e vai dar aquela assada na pista. Então, já fez um carro com oito radiadores. Em Minas Gerais, vamos falar de design, eu não sou, eu desenho igual um espantalho, né? Mas eu senti que o carro ficou mais clean, mais liso. A M2 anterior, se eu não me engano, é F87. Essa é G87. Aquela é F87, se eu não estiver enganado. Ela era mais vincada, né? Tinha mais jogos de luz e sombra. E aqui a gente vê uma carroceria mais lisa na lateral, ó. E essa porta tem um vinco muito pouco marcado aqui, ó. E a traseira bem abaulada. Cresce bastante a traseira quando você olha o carro por esse perfil aqui. As rodas de trás até são maiores que as da frente. E no capô tem só um domo aqui, bem marcado em cima. E uma linha bem comum aqui na parte lateral. Assim como a frente, apesar de ser polêmica, é menos marcante do que, por exemplo, da M3. E até de alguns séries 2, que também tem aquela grade que convencionou se chamar de Dentes de Castor. Também ficou mais suave. Suavizaram o desenho do carro. Mas isso não quer dizer que ele foi suavizado em performance. Já vamos falar sobre isso. Bom, de tamanho, vale sempre mencionar que esse carro aqui, antes tinha 4,47 de comprimento. E agora ele tem 4,58. Ganho de 9 centímetros no comprimento. Não é pouca coisa, tá? Na altura ficou 1 centímetro mais baixo. Tinha 1,41. Agora tem 1,40. E a largura? Essa traseira é muito louca, né? Como eu gosto da traseira das M2. Desde a 1M, eu acho muito marcante a traseira desses BMW. Daqui a pouco eu vou girar o carro e você vai ver melhor. O entre-eixos passou de 2,69 para 2,74. Ou seja, apesar de ser um carro duas portas, que... Desportivo do jeito que é. Não devia nem levar ninguém lá atrás. Eles aumentaram o entre-eixos para dar um pouquinho mais de conforto. E isso acarretou também o peso, né, cara? Esse carro pesa 1.725 quilos. Enquanto o M2, que foi vendido no mundo afora até 2022, Aqui, praticamente, do final da metade de 16 até 2021, Tinha 1.570 quilos. Então, uma diferença bem marcante, né? Bem marcante mesmo na balança. Mas isso por quê? Bom, o motor que está ali embaixo é o S58. Agora, ele tem 460 cavalos extraídos a 6.250 rpm. Antes, tinha 410 cavalos. Ganhou 50 cavalos, beleza. Aumentou o peso, ganhou 50 cavalos, tudo bem. Mas o torque, não tem jeito. O torque é de 56,1 quilograma-força-metro. Ou seja, mesmo torque da geração anterior. O torque extraído é entre 2.650 e 5.870 rpm. Isso é surreal mesmo, né, cara? Porque, ó, na boa, O mesmo, a mesma força, o mesmo torque, Entre praticamente 3.000 rpm direto. Deixa eu abrir o capô aqui até para você ver. Tem uma coisa importante que eu quero mostrar. Para você que valoriza, Ah, meu Deus, ele não tem manta acústica. Então, quer dizer que a BMW não sabe fazer carro? Hum. Aqui trava as duplas também, né? E aqui, o S58. É o mesmo motor do BMW M3, Só que com 50 cavalos a menos. E esse motor, ele tem uma turbina por bancada. Como o motor está colocado aqui longitudinalmente, Uma turbina fica aqui nessa parte e outra ali atrás. Sempre, obviamente, eletronicamente coordenadas. Aqui o cofre do motor, ó. Temos barra antitorção aqui, aqui e ali. Muita barra antitorção, hein? É uma estrutura ali, voltada mesmo para a performance e para a pista, para a rigidez, né? Um carro interessante, pelo menos nestes números. Os números falam bem o qual que é o destino que ele quer cumprir, que é andar na pista. Em performance, fizeram assim 4,1 segundos, velocidade máxima em 290 km por hora. E antes, ele tinha um câmbio dual clutch transmission, de 7 marchas. E agora, tem um câmbio de 8 marchas. Rodas, aro 19, pneus 275, 35 na frente. E aqui atrás, rodas aro 20, pneus 285, 30. Muito interessante também, é que o cubo da roda não é junto dos discos de freio, né? São separadinhos ali, não sei se você consegue ver. Discos de freio de 15 polegadas na frente, com pinça de 6 pistões aqui. Você vê que ela fica para trás aqui, né? Enquanto aqui atrás, pinça de 1 pistão e fica para frente da roda. Esse disco de freio, se eu não estiver enganado, tem 13,8 polegadas. Está curtindo? Deixe seu like aí. Estamos loucos para chegar nos 400 mil inscritos e tudo depende de você. Vamos fechar aqui, ó. Fácil. Tranquilo. Agora vamos dar uma viradinha nele. Por este botãozinho aqui. Deixa eu virar aqui. Isso. Aí você pode ver quase um 360 do carro, né? Estúdio bem bacana que tem aqui na Grã-Brasil. Vamos lá. Girando e rodando. Traseira marcante. Traseira mais marcante até que a geração anterior. Já que todos são, né? Desde o 1M, as traseiras são muito marcantes em todos os BMW compactos. Calma um pouquinho. Isso. Deixa eu ligar ali para você ver o design das lanternas. O interior também está para a cara, hein? Então, isso. Luz baixa ligada. Vamos lá. Não ligou? Bem. De novo. Vamos lá. Liga. Isso. Prontidão. Ligou. Acho que agora ligou. Essa lanterna de plasma é realmente indecente, hein? Outro tapão na cara. Que coisa linda, né? E aqui também me lembra os 1M, né? Posição que dá as quatro bocas de escape aqui. Me lembra muito 1M. Bom. Esqueci de falar da plataforma, né? Todos os Série 1 e Série 2 estão usando a plataforma que está nos Mini Cooper. Com tração dianteira. E todo mundo imaginou que a nova geração do M2 também viria assim. Mas não. Ele manteve a plataforma CLA-E. Que é usada desde Série 3. Desde, na verdade, do M2 até o BMW X7. Isso é interessante porque manteve a tração traseira. Outra coisa que eu achei interessante que me lembrou os carros de corrida foi essa parte aqui até onde vem, né? Muito legal. E esse carro ganhou peso pra cacete. Mesmo tendo aços leves na coluna aqui. Coluna C. Na coluna A. Na parte da frente ali. Da estrutura. Para lama de alumínio. Tampa do porta-malas de alumínio. E capô de alumínio. Mesmo assim, não conseguiram reduzir tanto o peso. Porque esse motor também é mais pesado do que o de antes. Tem 50 cavalos a mais do que antes. E 10 cavalos a mais até que o BMW M2 CS. É o motor da M3, né? Com 50 cavalos a menos. Não tem jeito. Mas, não tenha dúvida que ele é bem pesado para o seu tamanho. Aqui, mais pertinho das lanternas pra você ver. Bacana, né? Parece rosa aqui. Parece que eu tô vendo meio rosa aqui no celular. Mas, não, é um vermelho bem vivo. Aqui, o aerofolinho. Aqui, o teto com teto solar. Esse teto de ferro com teto solar é 24 quilos mais pesado do que na versão Trek. E outra coisa que a versão Trek tem de diferente. Ó, tem um papel aqui. Pera aí. Ah, é o meu. Vocês acham que eu sei tudo de cor? Não tem como não, né? Outra coisa que muda com relação à versão Trek é que lá as pinças são vermelhas e aqui as pinças são azuis. Os pneus lá são semi-sleak. O teto lá é de fibra de carbono. E os bancos também. Por lá, cada banco economiza 2,5 quilos com relação a este aqui. Que, aliás, é muito legal. Deixa eu até mudar a câmera aqui. Meu, olha o design disso. Que coisa. Eu ia falar um palavrãozinho, eu não vou, não. Aqui também tem a soleirinha M2. Os detalhes aqui na porta. Tudo. Deus está nos detalhes, né? Como diria Leão Serva. Aqui tudo muito bem arranjado. Umas diferencinhas aqui. Aqui um soft touch, mas não é muito não, viu? Você que se liga nisso vai ficar um pouco decepcionado. Aqui atrás, apesar de o espaço ser irrisório. BMW disse que melhorou um pouquinho. E apenas dois lugares. É um Coupé 2 mais 2. Não dá pra pôr uma terceira pessoa aqui que não tem nem cinto de segurança pra ela. Certo? Ah, não abriu porta-malas, né? Não abriu porta-malas. Então, eu vou abrir aqui. E não, não tem tampa elétrica, graças a Deus. Não se preocupem com isso. E vem com esse step aqui. Por cima, né? De uso restrito, até 80 km por hora. Porque não tem espaço na estrutura do carro para um step. Opa! Tamo aqui. Salve! Não bati a porta-malas forte, porque aqui faz um eco. O pessoal que se preocupa com isso aí não é o dono. Pode ficar tranquilo, tá? Aqui, ó. Quando você põe pra frente, o banco se movimenta sozinho. E quando você volta, ele volta sozinho pra posição em que estava. Bacana, né? Aqui no painel, aí eu acho que é raro. Deixa eu botar um pouquinho mais pra trás aqui. Pra esse animalzinho de grande porte caber. Como muita gente fala, os M teriam que ser um pouquinho mais exclusivos, né? Eu não sou a favor de que essa pasteurização... Nossa, eu liguei o carro, ó o ronco. Coisa linda, hein, meu? Essa pasteurização que aconteceu nos painéis, muito porque também a BMW com a sua esportividade deveria ter... Sei lá. Não sei se colocar os instrumentos redondos ou os instrumentos analógicos dentro da tela. Enfim. É aquela coisa da redução de custos. E como os carros esportivos não vendem... Nossa, vendem muito. Vendem muito perto do... Assim... Perto da linha não vendem tanto. Mas vendem muito porque vendem tudo que eles produzem. É mais caro de produzir e tal. E cobram bem mais caro por eles também. Mas... Sei lá. Eu não gostei dessa tela aqui. Que tá desde o Série 3. Tá no iX. Enfim, tá em todos os carros. Está aqui também. Eu acho que poderia ter uma diferenciação. Desse carro. No meio de todos da linha M. Com relação ao painel. Bom. Aqui temos fibra de carbono também no volante. Temos fibra de carbono nas aletas. Belas aletas, aliás, hein? Que detalhe. Que cuidado. E as costuras. As cores azul, vermelha e branca. Da Motorsport. Aqui. Console também com fibra de carbono. Não é aquele plastiquinho que... Parece fibra. Aqui é fibra mesmo pro alívio de peso. E aqui no painel também. Não vou mexer na central multimídia agora. Pra não tomar muito seu tempo. Esse carro em breve vai estar nas nossas mãos. Passa pelo menos uns dois, três dias com ele. E aí a gente faz esse serviço completão. Aqui. Dois porta-copos e latas. Aqui a chave. Também não tem uma diferenciação assim. A não ser as três listras aqui. Mas isso aqui, se você comprar algum carro com pacote M. Que não é M de verdade. É o M, tipo... M40 aí. Vai ter essa chave. Aqui. Mais um porta-objetos. E é isso. Aqui por dentro. E são os baita bancos, né? Dá uma aceleradinha aqui. Deve ver se não tem ninguém lá atrás. Não tem. Vamos lá. Bem interessante. Sempre um ronco de uns seis cilindros é muito interessante. Não é mesmo? Bom, deixa eu voltar aqui. Sou da Harman Kardon. Eu tinha te falado isso. E o interessante é que assim, diferente dos Porsche, que eu consigo entrar e sair desse carro sem muito sofrimento. Vamos desligar ele aqui. É uma coisa que deve se valorizar. Fechar a porta de levinho. Lembrando aqui, ó. Coupé. Porta sem armação. E eles têm que compensar muito disso na rigidez do carro. Deixa eu fechar aqui. E agora vamos lá dar uma olhada. Na M2 Track. Para você ver as diferenças de estilo, de equipamentos. E como eu já te falei, de preço, né? Chega mais. Vamos aqui. Passando aqui por essa parte de seminovos aqui da concessionária. Bastante opção. Está afim de um seminovo. Que tem... Ó. Isso aqui é pra acabar. E pra você que morre em Miami, tem uma dessa aqui também. Vamos lá ver. A versão Track. Aqui o Bará está provando o seu vídeo. E aqui é a versão Track. Que esteticamente, quando você vir, vai ser praticamente igual. Mesma cor, mesmo tamanho de roda. Você já vai ver aqui as pinças vermelhas. Você já vai ver aqui o teto de fibra de carbono. Mas, é isso. É um pouquinho mais leve. Você junta aí. 5 quilos dos bancos. 24 quilos do teto. Você já tem aí 29 quilos a menos. E aqui estão os bancos diferentes. Banco do tipo da M3, né? Aquele que machuca a saqueta. Aqui, acendendo, ó. Muito bacana. Deixa eu melhorar a câmera aqui pra você ver. De uma maneira mais ampla. Esses detalhes aqui, em azul, me pegam demais. Mas, é um carro, vamos dizer assim, um pouco menos prático, né? Cansa andar na cidade. Mas, é uma diferenciação que alguns vão querer ter. Por isso, eles fazem. Ele é todo de fibra de carbono, ó. É muito louco. Muito legal mesmo. Mas, não é assim tão prático. Ele também tem um posicionamento aqui. Uma armação pra você colocar cinto de 5 pontos. O que é bem interessante pra quem quer um carro que possa usar, às vezes, e também usar pra fazer um track dele. Bom. Em resumo, é isso. Tá aqui o novo BMW M2 Track. Aqui do lado, ó, tem uma M3 Competition. Bem legal também. Bom. Em breve, você verá mais deste carro no nosso canalzão do YouTube. Aliás, aproveita aí, já se inscreva pra gente chegar nos 400 mil. E também, deixe o seu comentário sobre o que você quer ver desse carro na próxima vez que ele aparecer por aqui. E aí sim, vamos dirigir. Vamos ver o que ele tem de diferente. Vamos ver como é que se pode comparar ele com um Porsche GTS Cayman 4.0. Cayman GTS 4.0 com o M2. Um é do 22, 23. Esse aqui é 23, 24. Será que isso faz tanta diferença na vida de quem quer um carro na casa dos 650 mil? 700 mil? A gente vai conversar mais sobre ele em breve. E em breve também, conforme revelaram aqui, a BMW trará para o Brasil neste mês de outubro o novo BMW X7 M60i. O USB mais legal que já passou por este canalzão na geração anterior. Essa geração melhorou um pouco. Tem um outro design muito parecido com o do i7 e deve chegar em breve por aqui também. Com esta bomba me despeço. Esse é aquele vídeo diretão onde você não tem vinheta, não tem bomba, mas tem muita informação. E agora eu vou embora hoje é sexta-feira tomar um refresco, né? Até a próxima. Fui.